Olá Mundo de Creche, tudo bem com vocês? Estou vendo que vocês estão crescendo. Então, amigos e amigas, é hora de dar aquele tchau para a fralda. Então, a primeira coisa que vamos fazer, o papai, a mamãe, a vovó ou vovô, ou quem cuida de vocês, vão às compras, comprar cueca para os meninos e calcinha para as meninas. E agora você vai usar o vaso ou o penico. Vamos lá, crianças! Olha que legal! Agora, aperte a descarga e dê um tchau para o xixi e o cocô. E assim você vai sentir bem melhor sem usar a fralda. E depois, é só se limpar e lavar as mãos e pronto! E sempre que você sentir que o cocô e o xixi estão chegando, corra para o banheiro. É isso aí, pessoal! Inscreva-se no nosso canal e curta os nossos vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.